Eu ouço a tua voz a me guiar Em meu escuridão faz brilhar Sou cúmplice de cada verbo teu Dedico o meu amor ao teu falar, ó Deus Até a alva vir trazendo o sol O brilho da palavra é meu farol Se busco tua estima e atenção A tua voz abússola que aponta a direção Aonde devo ir e onde devo estar Se devo prosseguir e quando devo caminhar É onde quero estar Aonde quero ir e quando devo falar Sou cúmplice Aonde devo ir e onde devo estar Se devo prosseguir e quando devo caminhar É onde quero ir e quando devo falar Sou cúmplice Eu ouço a tua voz a me guiar Em meu escuridão me faz brilhar Sou cúmplice Sou cúmplice de cada verbo teu Dedico o meu amor ao teu falar, ó Deus Até a alva vir trazendo o sol O brilho da palavra é meu farol Se busco tua estima e atenção A tua voz abússola que aponta a direção Aonde devo ir e onde devo estar Se devo prosseguir e quando devo prosseguir Se devo prosseguir e quando devo caminhar É onde quero estar Aonde quero ir e quando devo falar Sou cúmplice Aonde devo ir e onde devo estar Se devo prosseguir e quando devo caminhar É onde devo caminhar É onde quero estar Aonde quero ir e quando devo falar Sou cúmplice